Olá pessoal, eu quero projetar o clássico granal da próxima semana, embora nós tenhamos compromisso no gauchão, importante nesse final de semana, com o que pode mudar de time, com o que pode se manter de time, eu quero fazer essa análise, essa reflexão com vocês a partir de agora. E acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, tá bom? Então nós vamos fazer isso, inscrito no canal, todo mundo aqui, dá joinha, todo mundo, tudo isso é importante para fortalecer o nosso canal, tá? E tu quer falar com o Baldass todos os dias no WhatsApp, concorrer a camiseta, ter conteúdo especial? Seja membro, tá na capa do meu canal aqui. Vamos lá. O que nós tivemos ontem, que nós não tivemos nos outros jogos? A intensidade de chegada, né? O Inter se manteve consistente defensivamente, já estava sendo, e ofensivamente nós tivemos diferenciais importantes. Por quê? Uma, pela presença do Edenilson centralizado e não o Lindoso, e o Edenilson é mais agressivo, tá? E a outra, a presença de dois jogadores muito móveis, que são o Galhardo e o Marcos Guilherme juntos. Nós entramos na área dezenas de vezes, nós tivemos dezenas de chances de gol, dezenas de conclusão a gol, e tivemos tudo aquilo que a gente sempre quis. E tudo aquilo que sempre foi o time do CUDE, e não estava sendo no Internacional, porque agora o time se soltou na fase de grupos. Eu faço esse preâmbulo para projetar o Grenal e o que a gente deve manter. Se tu perguntar hoje para qualquer colorado, qualquer colorado diria o seguinte, cara, eu quero o que teve ontem no Grenal. Mas eu já estou começando a ver hoje, com a cabeça mais fria, muitos colorados dizendo, pois é, cara. Mas o D'Alessandro, D'Alessandro em Grenal e o D'Alessandro... Gente, é um dilema muito importante por vários motivos. Primeiro, o D'Alessandro em Grenal. Sim, o D'Alessandro em Grenal é diferente. O Grêmio treme cada vez que vê o D'Alessandro. E ter o D'Alessandro no Grenal sempre é importante. Segundo, não é pela história só. Não é pelo que ele significa, pela representatividade dele. É pelo que ele está jogando. O D'Alessandro está jogando muito na temporada. Jogando muito. Não há contestação ao que o D'Alessandro está apresentando. Ele começou o ano sendo o melhor jogador do Internacional. Significa necessariamente que se tu botar o D'Alessandro, o time não vai ter toda a velocidade de ontem? Bom, toda a velocidade de ontem eu acho que tu não vai ter. Não vai ter. Tu vai ter mais cadenciamento. Mas também é bom que se diga o seguinte. Nós temos um indicativo do D'Alessandro no time. Toda a análise de como funcionou o time do Inter com o D'Alessandro até agora com o Lindoso no time. Só no jogo da semana passada contra o Tolima, em determinado momento que saiu o Lindoso, entrou o D'Alessandro centralizado e o D'Alessandro foi expulso no começo do segundo tempo. Quer dizer, análise de como funciona o time com o D'Alessandro tem que se levar em consideração que era o Lindoso. E agora é o Edenilson. O D'Alessandro faria parte desse novo modelo de abertura de meio campo com o Edenilson, que também fez com que o time fosse rápido ontem. Eu não queria estar na pele do Cudê neste momento. Eu, agora, como eu não fico em cima do muro, e eu falei isso no Top 5 da manhã, eu escalaria para o Grenal o time de ontem e deixaria o D'Alessandro para entrar na decorrência do jogo. Mas é possível que o Cudê esteja analisando todas essas coisas de representatividade, qualidade, experiência e o que significa o D'Alessandro no Grenal. Talvez nem o Cudê saiba ainda o que fazer. Talvez nem o Cudê saiba ainda o que fazer. Porque ele não deve, certamente, desconsiderar o que Marcos Guilherme e Galiardo junto deram para o time do Inter. E que se a gente tiver isso no Grenal, vai ser muito importante. Como é que eles devem vir para o Grenal? Eu acho que mesmo jogando em casa, eles não desmontam essa abertura de meio campo deles com o Lucas Silva, Michael e Matheus Henrique. Eles não desmontam isso. O Renato é uma mala, mas ele não é burro. Ele vai ver como foi o Internacional ontem e ele sabe que o Inter jogando dessa forma, se ele desmontar essa abertura de meio campo, ele se desestrutura e dá boas possibilidades do Inter vencer a partida. Ele vai manter essa abertura. Ele vai manter essa abertura. O Internacional, no Clássico Grenal, precisa ter essa volúpia. E vai ter, porque o Cudê não joga diferente dentro e fora de casa. Ele joga igual. O Inter vai ter essa volúpia jogando na Arena da OAS na próxima semana. A consistência defensiva que nós conseguimos nos dá uma segurança um pouco maior em relação, inclusive, ao último Grenal. Quando eles, no primeiro tempo, tiveram muita liberdade. Acho que nós estamos bem mais consistentes hoje. É possível que no Grenal voltem o Moisés e estreie o Sarávia. Que também, mesmo que o Rodinei e o Wendel tenham ido muito bem ontem, vai ser um acréscimo importante de qualidade. Eu acho que, por mais corneteiro que eu seja, eu não desconheço que o Grêmio também está se aprumando e eles têm um bom time. E dentro de casa eles vão tentar se valer da condição de mandante para ganhar e encaminhar a classificação. Mas eu acho que o Internacional vai ter espaços. Vai ter espaços e vai ter boas possibilidades. Com o D'Alessandro ou sem o D'Alessandro. Que é a grande dúvida para o Grenal da próxima semana. Valeu. Volto no Top 5 daqui a pouco.